Bom, gente, deixa eu só tirar as confusões do bolso aqui para poder conversar direitinho com vocês aqui. Só um minutinho. Pessoal, eu queria uma coisa antes de iniciar a palestra, porque as minhas palestras são direcionadas para o desenvolvimento emocional e energético. E, para que a gente consiga estar na frequência exata desse tema, eu gostaria que vocês dessem uma levantadinha, enquanto vou desligar as luzes aqui, para eu só observar o campo de cada um de vocês. Porque, baseado no campo emocional, o campo energético de cada um, eu vou passar essa palestra para vocês. Eu vou mostrar para vocês a melhor forma de conduzir a frequência e a energia de vocês. Vocês se importam... Eu não estou com chuleta, gente. Vocês se importam se eu ficar descalço? Sabe por quê? Porque eu gosto de interagir com a frequência vibracional das pessoas descalço. E eu vou explicar para vocês o porquê disso também. Então, o tema nosso hoje vai ser assim, como prolongar a nossa vida, como criar uma condição mental, emocional, importante para a vida da gente começar a fluir de acordo com o que cada um quer. Não interessa o que eu acho, o que o outro acha, o que fulano acha da vida de vocês. O que interessa é o que vocês realmente podem fazer por vocês. E, para isso, dentro dessa questão emocional, nós temos que conseguir entender como é que funciona todo esse processo. Está bom? Então, esfregue as mãos aí, só para mim ver o campo de cada um. Aí vocês vão começar a acender. E depois eu vou explicar por que estão acendendo, qual é a frequência vibracional de vocês, como funciona a energia de vocês. Vamos lá. Esfreguem as mãos aí, inspirem bem fundo, soltem, relaxem. Lembrem que tivemos muitas dinâmicas aqui que aceleraram a onda cerebral de vocês, as ondas cerebrais. Inspira fundo, solta. Vou fazer o seguinte, vou pedir para que liguem só a luz de frente, e depois a gente vai ligar a luz aí de trás. Podem sentar, que aí eu vou explicar para vocês direitinho. É, deixe essa luz ligada aí um pouquinho. Tirar meu sapato aqui da frente. Pessoal, é o seguinte, nós vivemos de acordo com o nosso estado emocional. Se você acordar e estiver péssimo, estiver irritado, estiver chateado, o dia para você vai ficar péssimo. Se você acordar e sentir uma alegria, um estado emocional bacana, um estado de harmonia em você, o dia de você vai ser uma maravilha. E isso acontece muito porque vivemos de acordo com o nosso estado emocional. O nosso estado emocional atrapalha muito o nosso dia a dia. Bastou um ar mais alto que alguém possa falar com você, de uma forma um pouco grossa, que você vai sentir uma fincadinha dentro de você e aquele ali pode propagar para condições emocionais confusas. Nós, antes de tudo, não me apresentei, meu nome é Charles Ferreira de Souza, sou um terapeuta em Belo Horizonte que trabalha com psicotransiterapia, um tipo de terapia completamente diferente, maluca. Aconteceu assim, só para vocês entenderem, eu tinha sete anos de idade, depois eu volto nessa parte que eu estava explicando sobre o emocional. Eu tinha sete anos de idade e foi num domingo, às três horas da tarde, eu estava deitado na minha cama, de repente me deu sede e eu levantei. Cheguei até o filtro, o filtro da minha casa era um filtro de barro, a região de Belo Horizonte, nessa época do ano, de inverno, fica um pouco mais fria. E eu cheguei até o filtro e fui pegar a água no filtro. Quando eu coloquei a minha mão assim, minha mão atravessava o copo. E eu falei assim, o que é isso? Eu era sete anos, subi no banquinho, fui lá tentar pegar de novo, não conseguia. E eu tenho três irmãos, e eu desci, minha mãe estava lixando o pé, ela estava lixando o pé naquela água de bacia que as mães faziam antigamente. Eu falei, mãe, os meninos estão fazendo sacanagem comigo, eu não consigo pegar o copo. E minha mãe simplesmente não me respondia. Eu falei, mãe, você não está escutando surda. Eu era trevido. Aí ela falou assim, ela não falou nada, ficava caladinha. E eu falei assim, mãe, mãe, mãe. Colostei a mão nela e acordei na minha cama. Quando eu acordei na minha cama, eu fiquei estranho. Falei assim, o que aconteceu? Levantei, cheguei perto da minha mãe e falei assim, mãe, o que aconteceu? E ela olhou para a minha cara e falou assim, não estou sabendo de nada. E uma criança de sete anos, eu não conseguia entender, mas aquilo me marcou muito, muito. E, daquela noite em diante, toda noite que eu deitava na minha cama, acontecia isso. Toda noite que eu deitava na minha cama, eu sentia um arrepio, sentia o corpo crescendo, sentia um som rápido no ouvido, o chiando, muito forte mesmo, e sentia umas pancadas assim, e eu acordava e estava fora de mim. E isso foi aumentando. Aos oito, nove, dez, aos doze anos, foi o caos. O caos porque eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais fazer as coisas, eu estava em um estado estranho, diferente, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo e não sabia o que estava acontecendo, porque não tinha informação nenhuma. Eu tenho 44 anos, isso tem muito tempo atrás. Naquela época, essas informações eram confusas. Se fosse falar disso, sobre esse assunto, eles falavam, ou você está ficando louco, usando droga, ou era coisa do capeta. Naquela época era muito falar de coisas do capeta. Então, eu conheci, aos 15 anos, não, 14 anos, eu vi uma revista, numa banca de revistas que estava passando, estava escrito assim, Jornal Kiron, e tinha lá um cara com um desenho projetado em cima do corpo. Aí eu falei assim, isso acontece comigo, isso acontece comigo. Naquela época, eu estava começando a trabalhar, eu fazia papel, trabalhava como garçom de bico, no final de semana. ganhava uma mixaria. Aí eu falei assim, eu tenho que ir nesse lugar, nessa coisa lá. Aí estava assim, psicotransiterapia. Eu achei aquele assunto estranho, falei assim, eu preciso de ir lá, porque é lá que eu vou aprender o que é isso. Quando eu cheguei lá, tinha um psiquiatra chamado Dr. Eliezer Siqueira Mendes. Quem quiser saber sobre esse cara, ele já faleceu, mas ele deixou vários livros, inclusive tem um livro dele muito interessante chamado Personalidade Intrusa. Para quem gosta de querer conhecer coisas novas, diferentes, eu aconselho para vocês, vejam e leiam esse livro. Personalidade Intrusa. É o primeiro livro dele. Ele chegou para mim, eu falei assim, fui na terapia, marquei, aliás, por telefone, eles não queriam marcar, porque eu era uma criança, voz de criança. Eu falei, não, está acontecendo uns negócios comigo, eu preciso ir de aí. E marquei com ele, fui lá. Quando eu cheguei lá, não sabia nada do que ia acontecer. Ele falou para mim assim, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, eu tenho umas coisas diferentes, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu consigo ver coisas estranhas, eu vejo muita luz, eu vejo muita, eu acho que estou ficando louco, ou a minha mãe falou que é coisa do capeta, coisa do demônio. E eu cheguei lá para esse psiquiatra e ele falou assim, não, vou explicar para você o que é. isso aí que está acontecendo com você é uma alteração, é uma alteração no seu sistema emocional, em resumo. Isso é um lado sensitivo seu. Eu falei, o que é isso? O que é sensitivo? Ele sente e faz sentir. Aí eu olhei assim, gostei do que ele falou comigo, e ele falou assim, tem uma psicóloga aqui chamada Matilde Drummond Campos, se você quiser treinar com a gente aqui, você passe a vir aqui a partir de amanhã, tal hora que eu vou ajudar você a treinar. E, na medida que você for aprendendo isso, no futuro você faz psicologia e trabalha com isso. Eu fiquei lá até hoje. Aliás, todo mundo acabou, morreu, etc., etc., e eu fiquei. Acabou o processo. Nesse processo de 20 e tantos anos, 27 anos, mais ou menos, 29 anos já, 15 para cá, 29 anos. Nesse trabalho todo, eu conheci tudo o que vocês puderam imaginar em relação à parte emocional, na parte energética, na parte emocional, como funciona o nosso estado mental, como funciona o nosso estado emocional, como funcionam as nossas preguiças, como funcionam as personalidades dentro da gente, como a gente cria alto boicote, como a gente não deixa a vida da gente fluir de acordo com o que a gente gostaria de fluir, como a gente cria situações para sabotar a nossa vida em todos os sentidos possíveis. Você coloca uma meta, fala, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu vou levar isso para frente, amanhã você está se auto-sabotando, amanhã você não vai conseguir levar aquele projeto para frente, por quê? Existem bilhões de coisas guardadas dentro da gente que atrapalham. Não tem como você prolongar a sua vida de uma forma efetiva se você não aprender a lidar com você, porque você vai criar uma situação negativa na sua vida e vai atrapalhar. Você vai, como prolongar uma vida se você pega uma moto a 150, 160, 170 km por hora? Você vai prolongar a sua vida dessa forma? Mas aquela pessoa que está em cima daquela moto, a cabeça dela acha que nada de ruim vai acontecer com ela, mas ela está levando a vida dela para quê? Para um processo que pode acontecer de falência da vida dela, falência total. Ou então gerar uma frequência ruim para o corpo dela a ponto dela não conseguir ir para a frente. O autoboicote todos nós temos. Como aprender a lidar com esse autoboicote? Como criar uma condição legal para você para que você não entre nesses circuitos repetitivos? Quer ver uma coisa interessante? Toda palestra, quando a gente começa, a primeira coisa que começa a acontecer no nosso corpo é uma reação química de sono. Essa reação química de sono é uma reação para você não entrar fundo naquele assunto. É um autoboicote, é uma forma da gente boicotar a informação e a informação não entrar 100% dentro da nossa mente. Por isso, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Começou a sentir moleza, começou a sentir sono, começou a sentir uma sensação de querer... Se inspira fundo, solta, põe para fora mesmo para poder ativar o seu corpo e vocês entrarem na frequência mental mais acelerada. A Márcia passou aqui para vocês o zorbo grego, aquela música que começa bem devagarinho e vai aumentando até chegar na agitação total. Eu vou explicar para vocês como as nossas pesquisas em relação às ondas cerebrais e esse processo emocional atrapalham ou ajudam a vida da gente a fluir. de uma forma legal ou não. Nesses anos, como terapeuta, aprendendo a lidar com as pessoas, entendendo as pessoas, observando o universo individual de cada um, a gente tem um padrão que todo mundo vive. Nós temos um padrão geral, mas cada um é um universo completamente diferente. A minha verdade não é a sua verdade. O seu sistema de crença não é o sistema de crença do outro. Por isso, existe tanta briga, tanta dificuldade de entendimento. E aí, a sociedade se divide nessas classes. Isso é uma coisa que o sistema criou para poder não deixar as pessoas desenvolverem, de fato mesmo, o conhecimento. O conhecimento não pode ser dado completamente para um indivíduo, porque, senão, o indivíduo vira realmente um deus. Ele alcança patamares mentais e emocionais maravilhosos. Então, eles dividem, criam classificações, criam situações para tirar vocês da frequência e abaixar os padrões mentais. Muitos aqui já estiveram em um estado de graça, já estiveram em um estado mental maravilhoso, já estiveram com amigos, já estiveram com irmãos, tiveram um estado maravilhoso de consciência. De repente, do nada, aquele estado maravilhoso some, você sai daquela conexão maravilhosa que você estava e você entra em um processo de desequilíbrio. O seu amor de hoje vira seu inimigo de amanhã. O seu melhor amigo de hoje vira seu inimigo de amanhã. Quantos aqui não tiveram amigos maravilhosos, pessoas interessantíssimas na vida de vocês? De repente, eles sumiram, tomaram raiva porque alguma coisa aconteceu e o padrão mental foi dividido. Estão conseguindo entender o raciocínio da questão das ondas cerebrais? Como funciona isso? E como o conhecimento às vezes pode dividir as pessoas que não conseguem criar um círculo inteiro da vida nossa? O processo seria interessante se todo mundo parasse e falasse assim, bom, o importante é meu quadrado. O meu quadrado é importante. Então, eu tenho que cuidar desse meu quadrado. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar das minhas finanças. Eu tenho que cuidar da minha cabeça. Eu tenho que cuidar do meu universo. Fazendo isso, o que vai acontecer com você? Você começa a cuidar do seu universo, começa a cuidar do seu corpo, começa a cuidar das suas coisas e o seu processo mental começa a evoluir. Você começa a entrar num processo de crescimento. Quando você começa a trabalhar esse círculo em volta de você, cuidando dos pedacinhos da sua vida, você começa a criar uma coisa chamada 360 graus. O universo de 360 graus é a sua vida. Se você cria esses 360 graus, você cria uma conexão com o processo da sua vida. Por quê? Porque você vai conseguir perceber a sua vida em todos os pontos. Se eu cuidar só da minha parte financeira e esquecer do meu corpo, daqui a pouco o meu corpo está apodrecendo, todo o dinheiro que eu tenho não serve para nada. Quantos não guardaram milhões nos bancos, a saúde foi embora e ele também foi embora desse mundo? Não adianta também você cuidar só do corpo, cuida do corpo, maravilhosa, esqueça a parte das finanças e não tem dinheiro para comprar um chup-chup. Não tem um centavo para pagar uma conta. Não adianta também. Não adianta nada também você criar aquelas condições mentais e emocionais que vão fazer com que você crie o outro como o culpado da sua vida. Reparou que muitos de nós têm essa situação de direcionar a responsabilidade da vida dele para o outro. Eu não consegui fazer isso porque o meu pai me atrapalhou. Eu não consegui fazer isso porque o meu amigo me atrapalha. Eu não tenho o emprego que eu gostaria de ter. Eu não tenho as finanças que eu gostaria de ter. Eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter. Mas o que você está fazendo em relação à sua saúde? O que você está fazendo em relação ao seu mundo emocional? O que você está fazendo em relação à sua busca interior? Como você está cuidando da sua saúde? Como você está cuidando de você? Em que pé você está? Se eu fizer a pergunta para todo mundo aqui como está a vida de cada um, vocês vão conseguir ter um vislumbre da situação da vida de vocês. Mas vocês vão se embolar quando aprofundar dentro de si mesmo. Por quê? Nós somos uma caixinha de marimbundo guardadinha dentro da gente. Está lá. Quando você fala assim, hoje eu estou maravilhoso, mas deixa cutucar essa caixinha de marimbundo lá. Quando começam a surgir os conteúdos mentais, emocionais, as coisas que vocês viveram num tempo atrás, o registro todo vem à tona. O pior dia da vida de cada um. Cada um já passou aqui por uma situação que estava a mãe no CTI, o irmão brigando com o irmão, a separação de um casal, uma situação confusa. Cada um de nós passamos por esse processo. Naquele momento era o pior momento da nossa vida. Parecia que aquilo nunca ia terminar. Você está com uma dívida de 50 mil que você não consegue pagar de jeito nenhum. Naquele momento você está assim, perdidaço em relação a tudo. Perdidaço. E naquele momento ali parece ser o pior momento da sua vida. Passou dois, três anos, você levou a sua vida para frente e você nem lembra mais daquilo. Mas deixe alguma coisa lembrar aquilo que aconteceu em você. Vem à tona todo esse conteúdo mental e emocional que está ali atrapalhando a vida de cada um. Então, assim, é importante entender o que aconteceu, a história de cada um, o conteúdo emocional de cada um, a vida de cada um. E essa pessoa que está entrando nesse processo para, pensa, reflete sobre si mesmo e fala, bom, beleza, o meu quadrado aqui tem um tanto de coisa para resolver. Qual ponto eu vou conseguir resolver? Eu vou trabalhar a minha ansiedade? Eu vou trabalhar o meu excesso de pensamentos? Eu vou trabalhar o meu circuito repetitivo que eu trabalho, luto, 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 luto e não chego a lugar nenhum? Eu vou trabalhar o quê? E, às vezes, a pessoa se perde, ela começa e não leva a coisa para frente. Por que isso acontece também? acontece também porque a gente não desenvolveu uma coisa que se chama disciplina. Disciplina. Disciplina para pegar todos os dias aquela questão ali que você precisa trabalhar e focar nela. Focar. Focar. Concentrar. O que é focar? Concentrar. Prestar atenção. Ouvir. Não deixar a mente ficar vagando. Tentar fazer o trabalho mental ficar com você. Compreender as coisas. Muitos vêm, mas não escutam. Não escutam. E, muito dessa falta de atenção que nós temos é algo que foi criado dentro do nosso sistema de consciência para poder inibir o processo da evolução. Existe, sim, uma parte dentro da gente que fica o tempo todo criando esse boicote. Existe um lado que não deixa você emagrecer. uma pessoa que está além do peso, o que acontece com ela? Ela pega um bolo gostoso, maravilhoso, coloca esse bolo na boca. Naqueles cinco segundos que ela está utilizando aquele bolo na boca, é uma maravilha, um paraíso. Mas o que vai acontecer com o corpo dela depois? Vai armazenar a gordura, vai aumentar a glicose, vai gerar uma situação confusa. Vocês sabiam que, quando você coloca algo que é um carboidrato simples, um doce, um açúcar no corpo de vocês, há um pico de insulina que, naquele processo que você está vivendo, você está como um diabético. Então, até aquela insulina ser gastada ali no seu corpo, você está diabético. Se você fosse medir o pico dela, tem pessoas que chegam a 180, não sendo diabético. Não sendo diabético, gente. E a falta de consciência que nós temos em relação à nossa alimentação é gigantesca. É gigantesca. A gente entra nesse processo e não consegue ter o controle. Não consegue ter o controle porque não tem o foco. Não consegue ter foco porque não tem disciplina para poder levar esse processo para frente. Pode desligar as luzes aí, porque eu já vi o campo de cada um aqui e eu estou baseado nos sistemas de vocês aqui. Bom, então, para entender direitinho, depois isso aqui é as ondas cerebrais. Eu vou explicar sobre as ondas cerebrais para vocês entenderem direitinho como é que funciona aqui o processo. Eu pedi para o Del Barros aqui fazer um desenho e ele fez a foto dele mesmo. Faz favor para mim, por favor. Por favor. Do jeito que todo mundo consiga. Bom, então o Del desenhou a si mesmo aqui mostrando o bispo bem trabalhado, o peitoral avantajado, só que ele esqueceu de colocar uma marquinha aqui também. O homem só tem uma tetinha? Bom, eu gosto, gente, de brincar enquanto estou fazendo a palestra. Quem já viu eu brincando nos MDPLs da vida vai entender direitinho as bobagens lá. Então, não levem muito a sério. Bom, esse seria o ser humano. Pode ser um homem, uma mulher, o que vocês quiserem. nós temos centros de forças que atuam em todo o nosso corpo. Na verdade, nós temos 88 mil centros de forças, que são chamados de chakras, para ficar mais claro. Para quem já conhece, são chamados de chakras. Nós temos 88 mil chakras ou centros de forças. Quando estamos passando por um processo emocional, um desequilíbrio emocional, os chakras laríngeo, que está localizado aqui na garganta, e o chakra cardíaco e o plexo lá, passam a entrar em descompasso. Um gira para um lado, outro gira para o outro, outro gira uma frequência esquisita. E acontece um fator bem bagunçado quando está acontecendo isso aí. Se a pessoa tem uma sensibilidade um pouquinho a mais, se sente um pouquinho mais as emoções, quando uma outra pessoa que está passando por um problema semelhante ao problema dessa pessoa, essa pessoa que é considerada uma esponja, absorve essa energia do outro. Essa energia emocional é passada por esse ponto. E se você tem a tendência de deixar a cabeça ficar fraca entregar no emocionalismo, isso aumenta, e aumenta, e aumenta, e esses chakras ou centro de forças atuam nas glândulas. Quando isso acontece, ele começa a mudar o hormônio do corpo. Os hormônios do corpo ficam confusos. Nos homens, a testosterona vai lá embaixo. Nas mulheres, vai mexer com uma gama de hormônios. pior do que os homens, tá, gente? Mas, para nós, a testosterona acaba com tudo. Nas mulheres, elas ainda têm um equilíbrio a mais do que nós, homens, porque qualquer machucadinha em nós, homens, a gente sente dor, não é mesmo, mestre? Bom, então, o que acontece? A pessoa é sensitiva, ela tem uma capacidade de captar energias, ela não está naquele dia bom, a mente dela está ajudando ela a pensar coisas negativas, está criando emanações, essas emanações ficam ali circulando, ela alimenta o processo da vida dela com reclamação, com tristeza, com angústia, com uma série de coisas lá, essa energia passa para o corpo, vai para a região larínge, vai para a região cardíaca, vai para o plexo solar e começa a dar uns picos emocionais, você fica acelerado, irritado, aí você fica bem, depois qualquer ar que o outro fala, você começa a querer brigar, aí você começa a sentir umas coisas estranhas, você não tem força para poder mudar, aí você quer buscar alguma coisa, começa a ler, você não consegue ficar concentrado, concentrou naquilo, já dá aquela sensação esquisita de você querer mudar, e aí bagunçou tudo, e se tiver um amigo, entre aspas, que adora ferrar a vida do outro, ele vai chegar e falar assim, ah, mas porque tem isso, isso e isso, aí ele vai alimentando, essa pessoa está com as ondas cerebrais a 15 hertz, 15 ciclos de ondas cerebrais, que é o que a gente considera como beta, ondas mentais de 15 ciclos, esses 15 ciclos, é fácil, ela é uma pessoa completamente influenciável, qualquer coisa que você fale para essa pessoa, ela entra, ela entra na onda, ah, vamos caçar briga lá no canto, vamos, ah, fulano falou isso com você, mas o cara está mentindo para ele, vai, acredita, ele acredita firmemente nisso e fica magoado, e fica chateado e vai levando isso aí, é um ciclo confuso, porque se você tem um problema de saúde, você vai no médico, fala, olha, eu estou com a gastrite, vai te passar um remédio, você consegue curar, problemas emocionais é complicado, porque você vai no psiquiatra, o psiquiatra passa um remédio para você, o remédio pode te deixar um pouco mais dormente, mas o problema não está resolvido, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela toma medicação, toma medicação, mas você vê que ela continua robozinha, continua lerda, continua não muito legal emocionalmente, assim também com quem tem transtorno obsessivo compulsivo, quem tem toque, é a mesma coisa, você toma remédio, mas você não resolve o problema, e somado a isso tudo, que a pessoa tem os problemas emocionais e a série de coisas que acontecem no corpo físico dela, como que essa pessoa vai cuidar da vida dela? eu estou falando da parte emocional, da parte mental, porque isso é a base para se poder chegar a um controle legal de pensamentos, quantos milhões estão no psiquiatra, quantos milhões estão aí usando todo tipo de porcaria, de drogas, para ver se muda isso, a tal de maconha recreativa, para poder deixar você bem, ela esfola o seu chakra frontal, ela desequilibra o seu chakra frontal, cria uma série de conexões confusas em você e tira você completamente do alinhamento do seu campo, eu estou falando só da questão mental, os chakras aqui, mas existe camadas que a gente chama de camadas do campo áurico, se eu der um berro aqui e alguém ficar com o coração disparado, esse campo em volta de você demora uma hora para poder se equilibrar, uma hora, uma hora, a primeira camada, se eu começar a gritar e começar a brigar e entrar num processo de xingamento com aquela outra pessoa, as outras camadas, as sete camadas do campo, cada uma começa a entrar em desequilíbrio, podendo demorar até sete horas, imagina só, você teve uma briga com o marido, namorado, sei lá o que, gritou, xingou, você vai ter sete horas de desequilíbrios energéticos, emocionais e mentais, por isso, eu estou falando isso aqui para vocês tomarem consciência, ficou nervoso, está afim de gritar, está afim de se perturbar, está afim de entrar num processo, para e pense assim, poxa, eu posso me controlar, eu posso ficar legal, eu não quero estourar meu campo, eu não quero entrar em xilique, eu não quero bagunçar meu campo, eu não quero e não preciso disso, não preciso, estou explicando tudo o que acontece depois, eu vou explicar o como, como fazer para as coisas começarem a melhorar, como fazer para a mente parar de ficar falando coisas negativas, como fazer para poder mudar todo esse processo, tá gente, estou explicando todo o processo que acontece com a gente e que muitos já vivenciaram, para depois vocês entenderem todo o processo de como melhorar a sua vida, como fazer a sua vida ficar legal, tem jeito e tudo é difícil, tudo é difícil, pegue um livro de qualquer coisa, de um assunto que você não domina e começa a ler, não é fácil, não é fácil, a parte emocional é complicadíssima, mas, com muito esforço e vontade, você consegue chegar lá nesse processo, bom, então, entendendo que discussão não vai levar a lugar nenhum, eles chamam de discussão saudável, quando você começa a falar, o outro fala, aí você fala, aí o outro fala, aí o outro quer crescer, o outro cresce também, aí de repente estão tendo ali os impasses emocionais e a irritabilidade está acontecendo e o processo todo está fluindo, vocês acham que uma discussão ela é saudável? Não existe isso, gente, o que existe é você conseguir encarar você e falar, eu tenho tanta coisa na minha vida, tenho tantas situações para resolver na minha vida, que eu não estou querendo perder tempo mais com esse embrólio, essas confusões, essas bobagens que existem por aí, é perda de tempo, falo com vocês, perda de tempo entrar nesse processo de descontrole emocional, não vale a pena. Bom, baseado nisso aqui, nós temos uma série de coisas interessantes no nosso campo que também pode ser melhorada em relação à questão desse centro de forças. As toxinas alimentares, você toma Coca-Cola, enche a cara, por exemplo, em acidulantes químicos e conservantes, você vai desequilibrar o seu corpo, seus chakras, sua saúde, seu sistema nervoso vai ficar alterado e todo o processo do seu campo não vai ficar legal. Encheu a cara em toxinas, toxinas, tudo que é industrializado, gente, Sazon, Coca-Cola, tudo que é gostoso e bom, que a gente adora, tem toxina demais e, aos pouquinhos, ela vai contaminando o seu organismo. A Coca-Cola tem uma coisa chamada corante amarelo. O corante amarelo demora sete meses, um copinho demora sete meses para sair do seu organismo. Essa Coca-Cola, que tem o corante amarelo, ela causa uma gama de câncer no corpo. Por quê? Porque ela deixa o sangue ácido. O corpo fica ácido, o corpo ácido não funciona, o corpo ácido não movimenta e você começa a sentir uma série de coisas doloridas no corpo. O corpo funciona com alimentos naturais, coisas naturais, coisas que realmente ajudam a vida de cada um a melhorar. O quendo esterilizado que mostra no rótulo lá. Isso aí é maravilhoso, é bom, é saudável. Não é. Não é. Vocês vão pegar peso, vão entrar num processo de saúde péssimo e vai detonar todo o campo energético. Não vai fluir o campo de ninguém. Não vai conseguir movimentar o campo de ninguém. Por isso os acidulantes, os químicos e os conservantes, se você mudar isso, simplesmente tirando isso da vida de vocês, vocês vão perceber uma melhora gigantesca no corpo de vocês. Gigantesca. Já perceberam que às vezes quando vocês se alimentam, logo depois do alimento dá um sono, bate uma preguiça, bate um... Além de ser o auto-boicote que eu estava explicando, que acontece com muitos aqui, imediatamente entra esse processo químico que também atrapalha. Quem quer aprender a desenvolver o cérebro, desenvolver a mente, tem que aprender e tomar consciência do que está pondo dentro do corpo, o que você está ingerindo, o que você está colocando dentro do seu organismo. Pessoal, inspire fundo aí, bem fundo, batem as mãos aí para vocês acelerarem, que eu estou vendo muitos aí começando a ficar com sono. Aqui com sono não, viu, gente? Acordem aí. Senão eu vou berrar muito aqui para vocês acordarem. Bom, agora é a hora de equilíbrio. Vamos lá? Todos os chakras, todo o sistema nervoso, todo o sistema emocional funciona perfeitamente a partir do momento que a pessoa se predispõe a fazer isso. Basta limpar, começa com a alimentação, com as toxinas, tira o emocionalismo de lado, começa a focar na vida de vocês. Para focar na vida, ter uma vida plena, uma vida profunda, querer realmente chegar onde tem que chegar, você tem que dividir sua vida em várias etapas, criar um ciclo na sua vida, parar e observar. Bom, eu tenho aqui a minha vida dividida em diversos pontos. Essa parte aqui, como eu estava explicando, é a parte física. Eu preciso fazer atividade física. Eu tenho que ser disciplinado. Vou lá, faço a minha planilha, coloco lá, todos os dias eu quero fazer atividade física. beleza. Começou a trabalhar essa parte aqui da atividade física, aí você vai para a parte da alimentação. Eu preciso largar uma série de coisas que me incomodam. Não é ser fanático, ser fanático é a coisa mais chata que tem nesse mundo. Falar que não pode tomar um refrigerante em uma festinha de uma criança, ficar ali, isso também é chato. E a pessoa passa a ser uma pessoa chata perante os outros, porque todo fanático tem a mania de querer convencer o outro de não usar aquilo, não fazer aquilo e colocar aquilo, isso é muito chato. Não é legal. O equilíbrio em tudo é bom. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio na atividade física, equilíbrio na parte mental, equilíbrio, equilíbrio, caminho do meio, nada nem cá nem lá. Quem é fanático com qualquer coisa nessa vida se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa que não consegue ter amigos. Por quê? Se eu sou da linha dos naturais, os veganos, eu não sou dos carnívoros. Se eu não sou dos carnívoros, aí fica aquela luta, uma briga um com o outro. Isso leva a quê? Você tem que pensar em você e no que você realmente pode fazer. Então, isso é importante, ter consciência. Aí vai trabalhar a parte da alimentação. Mas você precisa também trabalhar a sua parte emocional. Como trabalhar a parte emocional? Como fazer o nosso emocional ficar bem? Vocês sabiam que a leitura ajuda muito, 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 muito nessa parte do emocional? vocês leem livros de diversas áreas. Não adianta ler só de uma turma. Não adianta você pegar livros só de uma coisa. Eu adoro livros esotéricos. Ah, eu não posso ler. Tem que ler livros de todo tipo. Se vocês têm o hábito de ler, o hábito de ler vai ajudar vocês terem a parte do emocional equilibrado. Porque uma pessoa com conhecimento, ela consegue ter uma discussão, uma discussão não, ela consegue ter um discernimento na sua vida, ela consegue ter um conhecimento em relação àquilo que está sendo passado. Por isso, o conhecimento de diversas áreas, diversas coisas, coisas que vocês nem imaginam, ajuda, além de você trabalhar o emocional, vai trabalhar conexões no cérebro que vai levar a uma condição bacana. E, ao mesmo tempo, você vai ter condições de conversar com outras pessoas e ter outros amigos. gente, está cansativo o assunto? Está chato? Vocês querem mudar? Pode continuar? Bom, quem está vivo aí, dá um oi aí para mim. Oi! Ah, é isso aí. Tem que estar vivo, gente, tem que movimentar, não pode ficar parado. Bom, isso vai ajudar bastante a trabalhar, eu estou dando um esquema aqui de como pode começar. A gente tem que começar alguma coisa na vida da gente. Está deprimido, está chateado, não adianta ficar quietinho em cima da cama reclamando, não adianta, tem que fazer alguma coisa, tem que partir para a ação, tem que movimentar, tem que procurar algo para poder movimentar e tentar buscar algo que faça você ficar bem. Por isso, é importante você ter essa parte da leitura. A parte mais complicada é essa aqui, que eu ia falar, que tem a ver com a parte emocional também, mas é uma parte que a gente chama do afetivo, a parte emocional, a parte do amor. Essa parte aqui é complicada. Por quê? Você conhece uma mulher ou a mulher conhece um homem. A vida dessa pessoa é de uma... Ela nasceu em uma casa com uma educação completamente diferente da sua. Você teve uma educação diferente daquela pessoa. Você conhece aquela pessoa e, no momento que você conhece, existe a atração, existe o desejo, existe toda aquela coisa legal do início, mas depois vai vir as ligações entre você e aquela pessoa, o sentimento entre você e aquela pessoa. Quando começam a acontecer essas situações, a gente começa a produzir uma coisa chamada ego, um processo do nosso ego. O meu ego começa a aumentar, a minha angústia começa a aumentar e ali começa a ter desafios, desafio de ter consciência, sabedoria, ter discernimento, discernimento para quando parar, pensar, discernimento para poder movimentar. É a fase da vida da gente que a gente mais tenta colocar discernimento na história. E, às vezes, não dá certo. E, às vezes, você repete o padrão. Não deu certo com o fulano, não vai dar certo com o ciclano. Não vai dar certo com o ciclano, não vai dar certo com o outro ciclano. E, assim, a gente vai criando situações e condições e a coisa vai ficando embolada, 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 quando você vê que você está sozinho. E, quando está sozinho, você entra naquela solidão, naquela tristeza, naquele choro, naquela situação. Poxa, não tem ninguém, ninguém gosta de mim, não consigo... E, aí, a estima da pessoa fica como, gente? A estima fica baixa. Você não consegue ter estima alta se você está naquele processo de solidão. Só se você ama solidão. Mas ninguém ama solidão. Por mais que alguém goste de ficar sozinho ali e cá, de vez em quando vem aquela vontade de ter alguém ou de estar conversando com alguém, ou, pelo menos, um amigo, para poder dividir essas histórias todas. Trabalhar a nossa parte emocional do relacionamento é difícil e simples ao mesmo tempo. Sabe por quê? Muitas pessoas têm pânico e têm medo de estar aqui na frente. Pode ser quatro pessoas que estão aí na plateia que chegou aqui e falou, vem cá na frente para poder falar, pega o microfone, a pessoa começa a tremer e dá aquele medo, aquele medo, aquele medo, aquela angústia. quando você vê, a pessoa não... Ela quer sumir. Ela quer sumir. E isso acontece muito também quando vai conhecer alguém. E, quando conhece alguém, a pessoa tende a criar um bloqueio. Não quer colocar todo o emocional para fora por causa de tantas coisas que existem guardadas aqui nessa parte do emocional. E romper esse medo, tirar esse medo, fazer esse sistema de medo, sair, mudar isso, é complicado e, ao mesmo tempo, mais simples. Você vai ter que vencer quem para poder fazer o seu sistema melhorar? Quem, gente? Quem manda em vocês? É uma pergunta. Quem manda em você? Me fala. Quem manda em você, Sol? Não. Quem manda em cada um de vocês? Me fala aqui com a voz bem alta. Teoricamente, são vocês. São vocês. Teoricamente. porque muitos aqui estão presos a vários sistemas. Sistemas de medo, sistema de angústia, sistema de crença. Cria-se na cabeça reações e essas reações vão atrapalhar. Vão atrapalhar vocês a mudarem a vida de vocês. Vocês falam, ah, eu sou uma pessoa livre. Bom, eu sou uma pessoa livre. Aí eu estou aqui. E eu quero ser livre, total. Aí você fala, você é livre mesmo? Sou? Tá? Então, você pode falar de tudo? Posso? Fala de um assunto que você odeia ou que você não gosta ou que você não acredita. Eu duvido que uma pessoa que tem um assunto que detesta, que odeia, consegue falar aquele assunto. Porque o sistema mental dela inibe ela de falar. Uma pessoa que gosta, por exemplo, lá em Belo Horizonte, um atleticano e um cruzeirense, se você pegar um atleticano e falar assim, usa a camisa do cruzeiro, você tem coragem? Não, não tenho. Ué, mas você não é dono de você? Ah, mas eu não vou usar. Por que você não vai usar? Porque é a camisa do cruzeiro. Estão entendendo? Muitos aqui têm bilhões de crenças que não deixam vocês chegarem aonde vocês gostariam de chegar. Mas não é só uma camisa? Só porque ela é do cruzeiro eu não posso usar? Por quê? Porque ela é do cruzeiro? Aí sua mente criou um bloqueio em relação àquele assunto. E assim eu estou falando, só para dar um exemplo, mas tem em relação à sexualidade, tem em relação à saúde, em relação à gordura, em relação a tudo, gente. Em relação a tudo. Vocês falam, são livres? Não são. Estão mentindo. Não são. Por quê? Os padrões de crença impedem vocês de chegarem aonde vocês gostariam de chegar. Existe uma coisa chamada reação psicoquímica fisiológica. Reação psicoquímica fisiológica. O que é isso? Tudo que vocês colocam na cabeça e começam a pensar geram reações no corpo. Começou a pensar num sorvete gostoso, saboroso, aquela coisa todinha, você começa a sentir vontade de comer aquele sorvete. Pensou num limão azedo, bem azedo, aí você cria aquilo na sua cabeça. A reação química é imediata. Não importa se aquilo é mentira ou não, não importa se você está vendo um filme, se o filme te chamar a atenção, você vai ter essa reação. Vocês têm reações químicas quando estão apaixonados, quando lembram do seu grande amor. Têm reações químicas quando lembram do filho, quando lembram que o filho às vezes não está aqui mais na terra, quando lembram da mãe, do pai, que também não está aqui na terra mais, quando lembram que alguma coisa ruim pode acontecer com alguém da família de vocês. Dá uma reação. Tem reações químicas a partir do momento que você não gosta do assunto que está sendo falado. Sua mente começa a querer fugir do assunto. Tem reações químicas em relação a tudo. Tudo. Não adianta fugir disso que todo mundo tem. E essas reações químicas não são dominadas por cada um de nós. Por quê? Porque deixamos a nossa mente influenciar a nossa vida. Deixamos os outros influenciar a nossa vida. Os outros contam mentira para a gente e a gente cai. Dentro de Dakila acontece muito disso, gente. Eu tenho experiência lá, tem 20 anos que eu estou em Dakila. É um grupo gigantesco, gigantesco, imenso, onde eu já vi passar todas as pessoas maravilhosas, interessantes e por bobagens emocionais somem, caem. Porque alguma coisa no emocional dela daquele momento tirou ela de lá, fez com que ela saísse de um caminho de aprendizado. É uma faculdade. Uma faculdade no qual você vai aprender a buscar o conhecimento para fazer a sua vida melhorar. Você melhorando a sua vida, você melhora a vida do outro. Você é o exemplo, o exemplo para a sua família. Melhora você. Você quer melhorar seu filho que está usando droga? Quer melhorar uma pessoa que está te atrapalhando? Quer fazer o outro conhecer de fato um crescimento? Melhora você. Comece a ser o exemplo você. Comece você a fazer aquilo que as pessoas admiram. Comece a buscar isso em você. Pare de pensar em porcaria, pensamentos nefastos que vão levar vocês a um caminho que não chega a lugar nenhum. Pare de ser influenciado pela mente dos outros por novela, por jornal, por mentira, por pessoas que estão desequilibradas, que vão entrar num buraco. Porque a pessoa quando quer entrar num buraco, ela quer levar um tanto de gente com elas para o buraco. Quer levar um tanto de gente. E as pessoas que não conseguem ter forças mentais para poder buscar o seu caminho, entram nesse buraco junto com aquela pessoa que quer levar. Você vai acreditar numa pessoa que está falando sobre amor, felicidade, crescimento, discernimento, ou aquela que quer só produzir fofoca, briga, encheção de saco, falação. Quantos aqui não têm amigos que ficam assim? Às vezes, a gente tem que afastar dessas pessoas que levam a gente para esse processo. O crescimento de cada um depende um único, exclusivamente de você. Não adianta por responsabilidade de ninguém. Tinha um rapaz que eu estava atendendo há um tempo atrás, e ele teve um câncer. Ele era temoso, briguento, ele era militante de questões de faculdade, ficava ali só brigando, 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 enchendo a paciência de todo mundo. Todo mundo ele enchia o saco. De repente, ele entrou num câncer com 23 anos de idade, e aquele tanto de amigo que ele tinha, aquele bando de amigo que ele tinha, não foi visitar ele uma vez no hospital. Quem estava lá visitando ele era o pai, a mãe dele e os irmãos só. E eu que fui lá várias vezes. O dia que ele estava morrendo, que ele estava morrendo, ele virou para mim e falou assim, Charles, descobri uma coisa tarde demais, tarde demais, tarde demais. Eu descobri que além de tudo, a gente é totalmente sozinho, e esse processo daqui para a morte, quem vai passar sou eu, sozinho. A história é minha, o corpo é meu, a experiência é minha. Só eu vou passar esse processo de morte sozinho, sem ninguém tocar em mim. E eu tomei consciência de tantas besteiras que eu fiz, tantas bobagas que eu vivi, tanta situação que eu carreguei para dentro de mim, só agora, no momento que eu estou indo embora, que eu descobri que eu poderia estar aí vivo, feliz e contente. Porque ele tomou todas as drogas que se puder imaginar, utilizou tudo que se puder imaginar, de todas as coisas erradas e ruins para a saúde dele, e levou o corpo dele ao último do fracasso que um corpo pode entrar, que é perder, deixar o corpo ficar ácido e simplesmente não chegar a lugar nenhum. Nesse processo, quando ele acordou, tomou consciência de que no momento que ele estava, no momento da morte dele, ele estava entregue, ele chorou e falou, mas não tem jeito, e foi indo, foi indo, foi indo. Aquilo para mim ficou uma lição. Eu fiquei com aquilo na cabeça, com a imagem dele ali, de repente ele era vivo, estava ali saudável, de repente ali só tinha uma casca que não funcionava mais, que estava paralisado e nada mais fluía. É assim a história de muitos de nós, que quando vai cair na real, vai ver que o corpo está ali, sendo que hoje, aqui agora, nós aqui, todos nós temos condições de melhorar a nossa saúde, nossos pensamentos, nossa cabeça, todos nós podemos focar na gente, todos nós podemos pegar uma caneta, pegar uma caneta e escrever a história da gente, escrever lá no caderninho, sozinho em casa. Eu sou uma pessoa difícil, eu tenho isso aqui, eu posso melhorar nisso, eu quero fazer minha atividade física, eu preciso fazer minha vida ficar melhor, eu posso trabalhar isso, 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 eu posso tomar suplementos, eu posso ir em uma terapia, eu posso ir em um médico, eu posso buscar a minha saúde. Quando eu falo buscar saúde, eu não falo de você se entupir de remédio, tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio, causar problema, causar problema, tomar remédio, uma hora você estoura de tanto remédio, estoura o seu corpo de tanto remédio. A história legal é, o que eu posso fazer para a minha saúde ficar natural? Como eu posso tirar as toxinas da minha vida? Como eu posso arrancar aquelas coisas gostosinhas que fazem a minha boca o tempo todo, ficar salivando e trocar isso para uma situação bacana? Fazendo isso, gente, fazendo isso, a vida começa a mudar. É simples. Eu posso cuidar da minha parte física, fazendo caminhada, dando meus passos. Você não... Eu tenho um cara chamado Wendel Carvalho, que ele, no YouTube, ele tem muitas palestras sobre essa situação de você ter discernimento. E ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala que você não tem que ter motivação, você tem que ter disciplina. Disciplina para poder acordar e saber que você tem que fazer sua atividade física. você tem que se alimentar bem, você tem que movimentar a sua vida. Então, quando a gente busca isso, trabalha isso, a gente chega lá. Dakila Pesquisas é um grupo no qual foi fundado dentro de uma época que se chamava Projeto Portal, onde a gente ia ver os ETs. A história nossa era essa. Vamos lá ver os ETs, vamos lá olhar para os ETs, vamos lá correr. Queremos fenônicos. Quanto mais situação bacana, descovador, aquela festa, aquela bagunça, a gente bate palma. Aí, de repente, começou a surgir, de fato, esses seres lá e começaram a passar informação. Passar informação. Só que aí, eram duas mil pessoas quando eram só luzes, etc, etc. Quando os caras desceram e começaram a falar assim, você tem que cuidar da sua saúde, você é desequilibrado, você tem que mudar a sua situação, você não pode fazer isso. Aí começou a sair. porque o povo gosta de quê? Festa, bagunça. Gosta de quê? Gosta de alguém para pôr a culpa no outro. Aí começou a ir embora todo mundo. Aí começou a época da... A era do ouro. Dinheiro, 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 e fala de dinheiro, aquela coisa todinha. Aí todo mundo fica louco. Quando vai ganhar, quando acha que vai perder, todo mundo some. Por quê? Eu não. Eu pago três mil reais para uma terapia, mas não pago para poder melhorar a mim mesmo. Mas pagar, o que eu estou falando, é no sentido de você buscar uma alimentação saudável, você mudar as suas coisas, você realmente participar de uma coisa que motive você a chegar lá. Então, existe muito isso. A busca de cada um seria interessante a busca de crescimento. Ninguém nesse mundo pode melhorar a vida de ninguém se essa pessoa não dá o clique. se ela não der o clique e fazer a vida dela se tornar algo importante para ela, não vai se chegar a lugar nenhum. Não vai se chegar a lugar nenhum. Vai chegar a um processo de que cada dia que passa, pior fica. Sendo que, quando você melhora, cada dia que passa, melhor fica. Melhor sua saúde fica, melhor o processo fica, tudo começa a fluir a partir desse processo. Quando a gente está na fase da crise, quando a situação puxa o nosso tapete, quando o pé da gente está um pouquinho no alto, a gente não consegue ter conexão com a gente mesmo. Não consegue. Não consegue ter. Porém, tem jeito. Você chegou num ponto onde você pode parar, pensar, refletir e refazer. Mudar. Tem condição de refazer essa história. Tem condição, sim, de motivar. O processo da inteligência acontece quando você começa a voltar para você. O 360 graus que eu estava falando é você ficar atento a tudo, prestando atenção a tudo, olhando tudo. Você atento a tudo, a sua vida. E aí, a partir desse processo, você busca o quê? Você busca o conhecimento. E o conhecimento te leva a ter a sabedoria. A sabedoria, uma pessoa sábia, uma pessoa sábia é uma pessoa que cuida de si mesmo. Estão entendendo? Está quase acabando, gente. Eu estou ouvindo esses... Bom, o sono está chegando, mas daqui a pouquinho a gente vai parar e aí vocês vão refletir sobre isso aqui. Nesse processo de quando você se torna uma pessoa mais sábia, você para, pensa e se põe no lugar do outro. Se põe no lugar sempre do outro. O outro gostaria que eu gritasse com ele assim? Eu gostaria? O outro não gostaria. Eu não gostaria. O outro gostaria de ser criticado? Não gostaria. Quando a gente tem um MDPL lá, que é um negócio que a gente brinca de futebol, é um futebol nosso lá e eu sou o narrador maluco lá. Aí eu chamo um de porcossauro e tal, aí o povo fica assim, horrorizado. Por que o Chara está chamando fulano de porcossauro? Antes, eu chego para o menino e falo assim, eu posso brincar com você? Você aceita eu colocar esse apelido assim em você? Aceita, Charles, pode ser. Posso chamar você disso, isso, isso. Só chamo as pessoas que gostam, que querem, para ter um personagem. E é brincadeira. E é claro que aquilo é passado para fora, porém, entre nós é uma brincadeira. Uma brincadeira que a gente fala, brinca, e ali a gente coloca os personagens. Para quem, estou falando isso para depois vocês estão vendo eu falar sobre esse sistema todo, de repente, me ver narrando e chamando outro de porco-sauro. Não é isso, gente? Se fosse porco-sauro, estava bom. Mas é brincadeira e eu só faço isso com as pessoas que a gente combina, só com os combinados. Não faço isso com outras pessoas que eu não conheço, que não gostam, não é assim, tá, Só para deixar isso claro. Bom, voltando ao nosso processo só que, quem não tem medo na vida, levanta a mão quem não tem medo. Quem não tem medo? Não tem medo, não tem medo. Existe alguém que não tem medo? Não existe, não existe. Você pode falar assim, eu não tenho medo de um tanto de coisa, não tenho medo de ladrão, não tenho medo disso, de repente, surge uma coisa que você tem medo. Às vezes, falar a verdade para o seu amigo possa dar um medo, às vezes, entrar em você mesmo e mergulhar. Tem muitos que falam, eu não tenho medo dessas coisas diferentes, extraterrestres, aquelas coisas. Então, beleza, hoje à noite eu vou tirar você fora do corpo. Vou fazer uma experiência com você, de você sair fora do corpo conscientemente. Topa, a pessoa topa. Aí eu chego lá, estou lá pertinho da pessoa e falo, fulano, fulano, fulano. Aí pega na mão dela e começa a puxar ela. E eu volto para a minha cama em alta velocidade. Aí no dia seguinte, Charles, aconteceu uma coisa louca demais. Eu estava lá, comecei a sentir um arrepio, alguém estava me puxando, me chamando. Eu falei, era eu. Nós combinamos. Lembra? A pessoa, é. Eu falei, então. E você disse que não tinha medo, que podia ir lá. Aí, de repente, a coisa bloqueia. Medos nós todos temos. Habilidades mentais, nós temos 105 sentidos. 105 sentidos. Usamos mal, mal os nossos cinco sentidos. Por que usamos mal, mal os nossos cinco sentidos? Porque não conseguimos ficar focados mais do que três minutos. Vocês sabiam disso? Que ninguém consegue ficar focado mais do que três minutos? De repente, e o celular veio para ferrar tudo. Vou falar mais feio. O celular veio para foder tudo. O que era de concentração? A concentração, enquanto aquela palavra está mexendo com você, você fica, legal. Aí mudou o assunto, falou um assunto que você não gosta, você pega o celular e fica... Acabou o sossego. A concentração foi para o saco. E aí a gente vive uma vida complicada. Por quê? Não temos foco, não conseguimos mudar e, mal, mal, conseguimos lembrar das coisas. A memória da gente é feita no foco. Quando você foca, você tem memória. Quando você não foca, você não tem memória. O que foi que eu falei quando eu pisei aqui? O que foi a primeira palavra que eu falei quando eu cheguei e peguei esse microfone aqui? Alguém sabe? Levanta a mão. Não foi. O sapato foi depois. Não foi. Não. Eu comecei a falar sobre o processo emocional, mas não me apresentei. Depois eu me apresentei, tirei o sapato, pedi para desligar a luz e fui colocado. Está vendo como é que a memória é péssima? Ninguém consegue lembrar com um detalhe que tomou no café da manhã, de manhã cedinho. Você pode lembrar que você tomou um café, um biscoitinho, mas o que aconteceu naquele processo? Você leu um livro, você viu, alguém te chamou, você piscou, não consegue lembrar. Não consegue. Por quê? Porque não tem foco. Não tem foco. A mente não, nem se anotar. Tem gente que anota e fala, o que eu fiz mesmo? Olha o papel, mas isso é que eu fiz, não consegue lembrar. Por quê? Porque a gente não treina, não trabalha os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Não trabalha. Quem é que toma banho com um sabonete na mão direita, depois passa para a esquerda e fica fazendo isso? Quase ninguém. Só os antigos aqui que fazem. Quase assim. Agora, vocês lembram das coisas que realmente são crença de vocês. Crença, todo mundo acredita, todo mundo coloca. o padrão que eu falo que é o que não dá liberdade para todo mundo, o padrão, isso é minha verdade, pronto, acabou. Eu não aceito que isso seja mudado. Isso é diferente. Eu bato o pé ali e isso ninguém esquece. Por que não esquece? Porque está relacionado com a memória emocional. Memória emocional é uma coisa que ferra muito assim, porque ela é que cria impulso da história, porque ela está dentro da reação psicoquímica e fisiológica. Memória emocional. Eu gosto do Atlético Mineiro. Aí, se falar mal do Atlético Mineiro, eu vou no pescoço do primeiro aqui. Primeira coisa, não, espera aí, isso está errado. A história do Atlético não é essa, não. É capaz de você saber toda a história do Atlético inteira, tudo o que aconteceu. Mas, se eu perguntar para você, e o que vai cair na prova? O que caiu na prova? Nossa senhora, não lembro de nada. Na prova, você não vai lembrar. O que o seu filho falou com você de manhã? Não lembro. O que a sua esposa falou com você? O que o seu marido falou? O que o fulano? Ninguém lembra. Por quê? Porque a parte da nossa atenção não está focada nos assuntos. Nós temos, quando a gente cria emoção, a gente cria conexão. Por isso, quem quer fazer prova, passar em concurso, fazer uma coisa, é muito simples. Cria emoção. Põe uma música, fixa ali naquilo que você quer, põe o direcionamento ali naquelas coisas, cria emoção em cima do que você está fazendo. Você vai lembrar de tudo. Sabe como é que eu faço para lembrar de muita coisa dos meus livros? um treinamento de memória que eu faço? Eu ponho música. Eu ponho música, eu ponho cor, eu mexo ali naquela história, eu tento criar uma emoção no que eu estou lendo. E ali, na hora que eu estou fazendo isso, vem a memória. Eu consigo lembrar de muitas coisas. Quem já se consultou lá comigo sabe que eu fiquei dois anos, três anos sem ver a pessoa. Quando ela senta comigo, eu falo com ela, lembra da nossa última sessão que a gente trabalhou isso, 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 que eu peguei isso, 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 que você fez isso, isso. Como é que está essa marida? Por que eu fiz isso? Porque no momento que eu estou atendendo uma pessoa, eu gero uma conexão emocional. E aí eu gero emoção também ali para conversar. Eu não posso, eu não gosto de conversar com ninguém no processo de neutralidade, que é aquela sensação de você vir um robô, está ali conversando. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Pronto. Aí não tem conexão nenhuma. Isso eu estou ensinando para vocês, se vocês pegarem para valer mesmo, vocês não vão dormir em palestra de ninguém. Não vão dormir mais em palestra. Viu, Dario? Eu estou vendo o seu olhinho fechando aí. Te jogo o tijolo aqui daqui a pouco. Está lá, estou vendo cada um que está roncando aí, tá, gente? Bom, isso aí é brincadeira, só para vocês acordarem um pouquinho, para entenderem direitinho esse processo. Nosso trabalho de pesquisas na parte emocional, ele é muito voltado para isso. Dentro do didáquia, eu tenho o meu papel de orientar as pessoas. Por isso, eu sou chamado lá de orientador, orientar as pessoas, orientar as pessoas a entenderem o processo. Não adianta nada você ter milhões de coisas, falar de um tanto de coisa lá dentro e não ter a cabeça para poder mudar nessas orientações. O objetivo é você entrar nesse processo, você busca o conhecimento e você faz a transformação em você. Você modifica a sua história, você busca o conhecimento e esse conhecimento tem que ser colocado na prática. Conhecimento não utilizado serve para quê? Serve para quê, gente? Não serve para nada. Não serve para nada. Conhecimento demais na cabeça sem ser colocado na prática não serve para nada. Conhecimento colocado na prática, você vê a transformação. Repetindo, quando você se torna o exemplo, sua família passa a ter uma mudança. quando a sua família começa a perceber a sua mudança, começa a entrar num processo de transformação. Tá bom? Pessoal, levantem todo mundo aí, eu vou fazer uma pequena ativação em vocês para fechar a nossa palestra e, antes de tudo, eu quero agradecer do fundo do meu coração todos que estiveram aqui, todos que saíram da sua casa, todos que vieram cá para poder movimentar. Foi um prazer estar aqui. E aí o que foi?